E estamos de volta com o nosso programa da Comidade, eu tenho uma super dica de comida pra você, presta atenção. Vamos caprichar no almoço em família? Então se liga nessa dica aqui pra fazer bonito na cozinha. Sabe qual é a dica? Vinagre minhoto. São 30 anos de liderança no Norte e Nordeste, ressaltando o sabor dos alimentos, deixando a sua refeição mais saudável e surpreendendo o paladar. Sabe por quê? Porque é feito 100% com vinho de maçã e com minhoto todo mundo pode cozinhar. Vai lá no site que está cheio de receitas e segue as redes sociais da Minhoto. Tempere com carinho, tempere com minhoto. 11 horas e 22 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comidade, continua ligado com a gente e a gente tem hoje o nosso quadro Manaus Selvagem. E sabe onde que o Rodrigo tem estado nos nossos quadros do Manaus Selvagem? Está lá no Paraíso das Aves, lá no Careiro Castanho e hoje ele vai trazer a história do Arapapá. Será que é isso, gente? Acho que é, né? Roda aí pra mim, Arapapá! E na última terça-feira nós iniciamos a nossa jornada na outra margem do rio Amazonas, no município do Careiro. E ali, no lago do Araçá, nós encontramos muitos animais e seguimos um pouco mais à frente em busca do ninhal das garças e maguaris. E hoje vocês vão conferir tudo o que rolou nessa mega aventura. Continue conosco e confira agora! Pessoal, e depois dessa caminhada doida no meio do Igapó, atravessando um monte de mato, né? A gente veio na canoa aqui, pra chegar num dos lugares mais incríveis que eu já vi. Um dos lugares mais inacreditáveis. Aqui, no Careiro, temos um ninhal de garça, maguari, mergulhão, arapapá e muitas outras aves. Ouve só o barulho! O mais interessante é que aqui nessa região, predadores ficam à espera, né? Jacarés ficam por baixo dessas plantas, ficam por baixo de troncos também, esperando que o filhotinho caia, de bobeira, pra ele poder se alimentar. E a gente tá muito perto do ninhal das garças aqui, ó. E eu tô me equilibrando em cima de uma canoa, tentando ficar aqui, pra poder mostrar pra vocês esses filhotinhos aqui, que já crescem em cima d'água, se adaptando muito bem, mas nem todos sobrevivem. Alguns acabam morrendo, caem dos ninhos. Mas, ó, esses caras tão bem. Tão bem pra caramba. E ano que vem, eles já voltam novamente pra poder fazer parte desse ciclo aí. O mais legal desse lugar é poder observar não só uma espécie, mas a interação de muitas espécies. Sejam aves, répteis também, e os peixes que estão na água. E agora, em primeira mão, vocês vão ver um bichinho maravilhoso, que é muito difícil de ser visto durante o dia. O cara tá até fazendo barulho já. Olha aqui em cima, quem tá aqui? Esses dois carinhas lindos são filhotes de Arapapá, uma ave de hábitos noturnos, que anda aqui pela área de Várzea, né? E dificilmente as pessoas enxergam esse bicho, e provavelmente você nem conhece esse bicho, nem sabia que existia um bicho desse aqui na Amazônia, né? Alguns chamam de culhereiro, outros chamam de Arapapá. E durante a época reprodutiva, que é agora, os machos ficam com um penacho muito grande, parecido com o cabelo aqui, né? Ficam com um cabelão. E eles abrem esse penacho, como se fosse um cocara indígena, pra poder chamar a atenção das fêmeas. Olha que bacana, né? E aqui, nesse período de reprodução, é muito fácil avistar esses caras durante o dia. E esses bebês também estão aqui fazendo parte desse processo. Logo, logo, eles voltam pra poder ter suas crias. Ninho das aves, né, Chevena? 11 horas e 26 minutos. Olha, você que tá assistindo o programa da comunidade, quer fazer qualquer tipo de pergunta, ou participar aqui do nosso Manaus Selvagem, pode mandar um recadinho pelo nosso WhatsApp. 994-21-7147. Rodrigo, acho que tem toda uma produção pra poder começar o quadro. Hoje tem produção especial, né? Pessoal, bom dia, tudo bem? Agradecer ao nosso Rainer, né? Rainer, rapaz. Baixa aqui! Olha aqui! Baixa aqui, baixa de peito. Mostra aqui, mostra. Peraí, segura, segura, segura. Fez uma trança, pô! Ó, tem trança hoje, ó! Olha só bonita! Fala logo, vai! Produção especial hoje, né? Pessoal, Ninho do Maguari, Ninho do Arapapá, né? Um bichinho que parece com a gente da produção. Fala, parece com a Vanessa! Estava falando, não fui eu que disse. Inclusive o cabelo, quando ela vir pra trás, até o cabelo é igual a Vanessa. A boca de sacola, a boca de Arapapá. Só não dá pra dizer que é ela, porque só os machos ficam com esse cabelinho, né? As fêmeas não têm. As fêmeas não têm? Geralmente nas aves... Eu sabia que a Vanessa era travesti, da sexual, sabia? Geralmente nas aves, os machos são muito mais bonitos e muito mais chamativos do que as fêmeas. Boa parte delas, né? Ao contrário do ser humano. O ser humano, as fêmeas são... As mulheres são bonitas e os homens são horríveis, né? É, mas tu tá bonitinho hoje com essa cabelo. Gabi, cadê Gabi? Gabi tá aí. Gabi tá lá. Gabi, gostou? Gabi, tu gostou? Provou? Provou, Gabi. Olha a Gabi ali, Gabi. Gabi é a dona ali. É a dona da Vanessa. Dona do corpo ali. Do corpo dele e do corpo dele, né? Ela que é a dona. Vai, vai. E estivemos lá... Não, peraí, peraí. Deixa ele voltar. Vai. Voltou? Aqui, fala aqui. Estão aqui? Não, ainda não. Peraí que ele vai ser aqui ali. Vai. Beleza. E nós estivemos no Careiro Castanho em busca de animais e agradecemos também a família que nos recebeu. Família da dona Bete do Careiro Castanho, lá do Lago do Araçá, né? Que fez aquela comida especial pra sustentar a galera enquanto as gravações. E essa família sempre nos recebe. Arinhos, um abraço. Pessoal do Lago do Araçá, um abraço também. Que sempre se esqueça de dar um abraço pra galera, né? Meu avô que tá assistindo agora, porque nós temos uma volta no centro aí, meu avô. E toda a galera que tá ligada. Samuel também. Peraí rapidinho, Rodrigo. Gesiel, mostra o Arapapá, Gesiel. Mostra. Jesus. Meu Deus do céu. Gente, o cabelo é igualzinho, é impressionante. E ele não faz chapinha. Como? Ele não faz progressiva, não faz nada. Ele é natural. Mas o cabelo dela também não é chapeado, não é chapado, não. Não, não, é natural também. O cabelo não é chapado, não é natural também. E é isso, tivemos lá o Nial, incrível, que vale a pena. Quem estiver assistindo, quem quiser ir lá também, vai no nosso Instagram, que a gente vai dar dica de como chegar lá nesse lugar. É um lugar que pouca gente foi até agora. Nenhuma equipe de TV tinha ido e nós fomos os primeiros aí. Eu tinha gravado ano passado, mas eu não soltei na emissora anterior, porque não tinha tanto carinho pela emissora ainda. Acho bom. Mas teve em tempo. Porque aqui até te escovar a gente te escova. Até escovar a gente escova. Até trancinha tem. Até trancinha faz. Teve em tempo e toda essa galera que está nos assistindo merece ver esse conteúdo de primeiro que a gente faz com muito carinho. Agora, quando o Rodrigo fala que é um local que ainda não teve muita intervenção do homem, é importante a gente dizer isso porque nós somos muito destruidores. E todas as vezes que eu vou fazer uma crítica ao ser humano, eu me cluo nessa crítica, porque a gente não pode apontar o dedo pra ninguém, né? E nós somos pessoas destruidoras. A gente chega lá, quer tirar um pedaço pra levar pra casa, deixa uma garrafa de água lá jogada na natureza, né? Faz todo esse mal pra natureza. Mas é por isso que esses ambientes que são pouco explorados pelas pessoas, inconscientes porque o Rodrigo, obviamente, é biólogo, estudioso da fauna e da flora e não vai deixar chegar lá simplesmente e não vai deixar nenhum resto ter lá, né, Rodrigo? Mas a gente tem muito essa... a gente não tem esse cuidado realmente com o verde, não tem esse cuidado com a natureza. E são umas expedições assim maravilhosas, né? Maravilhosas. E o mais importante, Márcia, é não trazer nada de lá. Não trazer nada, nada. Ah, quero trazer um ovo, quero trazer uma pena, quero trazer um bicho. Nunca. A única coisa que nós trazemos sempre com muito carinho são as imagens, tanto em foto como em vídeo e a experiência que tem no nosso coração e na nossa mente sempre. Isso é extremamente importante que ele falou, aquilo que eu disse pra você. Se cada pessoa for um paraíso natural desse e trouxer um pedaço, daqui a pouco não tem mais nada. Daqui a pouco não tem nada pra gerações futuras também apreciar, não tem nada pra gerações futuras memorizar, como a gente tá trazendo aqui, né? Então a gente vê essa beleza toda e agradece sempre o Rodrigo por trazer essas imagens lindas pra gente. O mais bacana de tudo isso é que o Lago do Araçá é extremamente próximo de Manaus. Você atravessa a balsa, uma hora de carro você tá lá. E é incrível como aqui do lado de Manaus ainda tem um lugar tão preservado. No caminho, era fechado por mata, a gente achou até ovo de jassana no meio do caminho. E não achamos nenhuma garrafa pet, graças a Deus. Ai, ainda bem. Graças a Deus, né? Ainda bem, ainda bem. O que a gente vai trazer na semana que vem? Semana que vem, eu confesso pra vocês que eu ainda não sei o que a gente vai trazer, mas quinta-feira no canal, nosso canal do YouTube... Você sabe porquê que eu rir? Você sabe porquê que eu rir? Que ele vem, ele põe a mão no bolso e fala, semana que vem, confesso que eu ainda não sei o que eu vou trazer pra vocês. Não sei. Mas trarem alguma coisa. Vou inventar alguma história aí. Pessoal, quem estiver acompanhando a gente no canal do YouTube, quinta-feira vai ter bastidores, que acontece nas produções da TV, né? Bastidores, e amanhã no canal, pra quem perdeu, quiser mostrar pra tua avó, pro teu primo, pro teu tio, no canal vai ter esse vídeo aqui especial, lá no nosso canal, Manaus Selvagem no YouTube. Eu acho interessante, vai ter bastidores da Gabi? Vai ter bastidores da Gabi. Eu quero ver os bastidores da Gabi. Tem um, que a Gabi xinga o caramba, e é muito engraçado, cara. É, mas ela fala a palavra, vai ter... Não, ela xinga sem falar palavrão, ao contrário de certas pessoas. Eu vi uma foto dele com a Gabi, a Gabi conversa desse tamanho, eu falei, Gabi, o que aconteceu com a tua boca? Foi macabra? Não, era a língua que ela tá mandando. Acho que ela mandou a língua. Meio assim, aberta, eu vi de longe, eu falei, pronto, o peixe da Gabi tá inchado. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez. Então é isso, Márcia, valeu. E tamo junto em uma gravação, logo, logo, hein? Eu vou, vamos organizar no feriado. Vamos nessa. A gente vai organizar isso no feriado. Fica com a gente. Obrigada, Rodrigo. 11 horas e 32 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, mais uma coisa bonita que o Rodrigo trouxe pra gente, e vai ter mais semana que vem, e ele vai contar pra gente a história direitinho, e vai trazer depois o que é que vai acontecer na semana que vem. 11h32, vamos lá trazer informações pra você que o Amazonas deve sentir nos próximos dias os reflexos da crise na fronteira entre Brasil e Venezuela. Os pedidos de refúgio devem aumentar aqui em Manaus, e a capital continua recebendo imigrantes que fogem da confusão em Pacaraima e na Venezuela também. Mas os abrigos estão lotados. Vamos acompanhar na reportagem. Mais de 4 mil venezuelanos estão refugiados no Amazonas. De janeiro a junho deste ano, a Polícia Federal recebeu quase 5 mil pedidos. Em todo o ano passado, foram 2.300. O aumento foi de mais de 100%. Mas esse número pode ser ainda maior. Além do Brasil, os venezuelanos buscam abrigo na Colômbia e no Peru, que passaram a exigir passaporte dos imigrantes. Nesse domingo, o governo de Roraima entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal para que a entrada de imigrantes seja suspensa temporariamente na fronteira. Foi depois da confusão do último sábado. Durante uma manifestação, parte da população de Pacaraima agrediu e destruiu acampamentos de venezuelanos que vivem na cidade. Até bombas caseiras foram usadas. A revolta começou depois de um assalto a um dos moradores da cidade. O comerciante teve a casa invadida e foi espancado. O crime teria sido cometido por quatro venezuelanos. A previsão dos órgãos que recebem imigrantes aqui no estado é que a crise em Pacaraima também causa e reflexos aqui no Amazonas. O número de pedidos de refúgios deve aumentar nos próximos dias. O problema é que os abrigos estão lotados. Muitos já estavam vindo através dos ônibus que estão chegando cheios, através de muitos que vêm pela estrada até caminhando, outros que vêm de carona. Então, a tendência é que esse número deve se agravar. Manaus tem cinco abrigos administrados pela Caritas Arquidiocesana. Dois estão disponíveis para os indígenas venezuelanos da etnia Uaral. Alguns projetos têm ajudado os refugiados a recomeçarem. Aqui são oferecidos cursos profissionalizantes. Oferecer cursos rápidos que possam oportunizar que essas pessoas entrem no mercado de trabalho, mas isso vai depender também da sensibilização desses empresários. Então, vai ser formada uma grande rede de solidariedade e de empregabilidade. Proporcionar a integração local dessas pessoas e um recomeço de vida. Muitas dessas pessoas chegam com a família, com filhos, crianças. É com o projeto que o Gerberson, por exemplo, espera melhorar os serviços de refrigeração que faz em Manaus e de onde consegue dinheiro para viver. Por isso que decidi fazer a formação de novo, volvi a estudar no Centec. A gente só não pode esquecer dos nossos também, né? Porque tem muita gente desempregada que também precisa de ajuda. Famílias brasileiras que estão sem emprego e também precisam de ajuda. Esse trabalho tem que ser um trabalho coletivo. A gente precisa sim se preocupar com a humanização e com o atendimento a esses irmãos nossos venezuelanos. Eu digo irmãos porque são seres humanos, precisam realmente de apoio. Mas a gente precisa estar preparado para receber todo esse pessoal. Nós precisamos recebê-los sim com atenção, com cuidado, porque a gente preserva a dignidade da pessoa humana, preconiza a dignidade da pessoa humana, mas nós não podemos esquecer que tem muitos amazonenses que estão desempregados também e estão desempregados há muito tempo. E essa geração de emprego e renda... Já lembra que eu falei no início que a gente vai conversar sobre esse assunto com os nossos candidatos a governo do Estado no dia 28, sobre geração de emprego e renda? Como é imprescindível que uma família tenha emprego? Que o pai e a mãe, ou pelo menos um dos membros dos administradores da família, aí eu entendo assim, o pai ou mãe, estejam empregados e tenham emprego. Para levar sustento para os seus filhos. E nós precisamos ter essa preocupação, nós precisamos cuidar dessas pessoas. E essa geração de emprego e renda precisa ser atendida aos brasileiros e aos venezuelanos. Se estamos dispostos a recebê-los, precisamos estar preparados para isso. A gente também não pode abraçar o mundo sem ter condições de abraçar esse mundo. Precisamos recebê-los sim, precisamos dar atenção sim, mas precisamos ter todo um cuidado e toda uma programação para receber os imigrantes. Principalmente, cuidar da saúde dessas pessoas, porque nós estamos falando de um país falido, um país sem políticas públicas de saúde, um país sem política pública de nada, sem atenção a nada. E nós precisamos saber que essas pessoas, para poder entrar aqui, elas precisam entrar vacinadas com todo o cuidado. Não nos esqueçamos de que o sarampo estava erradicado do Brasil. Brasil, nós estamos falando de pessoas que podem vir sim com problemas de saúde, mas tem tratamento, vamos tratar. E gente, infelizmente quem está atravessando a fronteira, nem todos são cidadãos, nem todos são pessoas de bem. Tem um ou outro lá que está com a índole ruim, não tem mais ninguém para levar o dinheiro lá da Venezuela e está entrando aqui no país e vai se aproveitar desse coração aberto que os brasileiros e os amazonenses têm. Então a gente também não pode se esquecer disso, não pode se esquecer. A gente precisa manter esse contato com as autoridades venezuelanas, fazer o recebimento dessas pessoas sim, mas principalmente com todo o cuidado do mundo. Porque, olha, nós não damos conta, nós não damos conta dos nossos infratores. Nós não estamos dando conta dos nossos infratores, dos infratores brasileiros que estão tocando o terror aqui na capital. Dizem você, se agora vier também os infratores venezuelanos. Então a gente precisa ter esse cuidado, nós precisamos redobrar essa atenção com todos. Dar atenção aos nossos brasileiros, dar atenção aos nossos amazonenses, fazer geração de emprego e renda para os nossos amazonenses e colaborar com os venezuelanos. Também, mas sem esquecer dos nossos 11 horas e 38 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente. Vamos fazer um sorteio de ingresso rapidamente? Vamos fazer um sorteio de ingresso rapidamente? Você que está mandando o ingresso, você que está mandando sua foto, vou sortear o primeiro par do Cinemark. Atenção, atenção, primeiro par do Cinemark, você que está aí do outro lado, fica ligado. Me manda bonitinha, dá onde? Vamos lá, hein? Pela foto, show! Um par de ingresso para o Cinemark, onde você encontra a melhor pipoca doce caramelizada. Quem gosta de pipoca doce, quer pipoca doce caramelizada? Cinemark, tem foto do Japinho do meu reduto. Bem do lado do Cinemark, o Cinemark fica lá no Estúdio 5, que fica ali próximo à bola da suframa. Coloca a foto do Júnior aí. Cadê a cara do Júnior, minha gente? Porque eu só estou vendo testa. Aê, Júnior! Basta mais um pouco aí, dá para ver tudo ou não? Não sei quem é, hein? Deve ser do Japinho 1, porque do Japinho 2 eu conheço a maioria do povo, hein? Japinho 1 deve ser. Júnior, você ganhou um par de ingressos para o Cinemark e vem buscar. Ainda tem um par de ingressos Cinemark e um par de ingressos Centerplex. 11h39, vamos para o intervalo rapidamente e daqui a pouco a gente volta com mais notícias de polícia, com comunidade, com tudo isso que você já sabe e encontra todos os dias aqui no nosso Agora. Vai para o intervalo, vamos ver o que você está de volta. Tio Jacarona, sabia que você dançava tão bem.